Fala galera, quem está assistindo os vídeos na sequência vai falar Pô Rangim não toma banho, não muda de roupa, faz vários vídeos com a mesma... Agora é o som da cigarra, galera é porque eu estou gravando um vídeo atrás do outro Porque eu estou fazendo uma alteração aqui no motorhome Estou aproveitando para fazer vários vídeos no mesmo momento Acabei um vídeo, comecei a gravar o outro E assim a gente vai dando a informação para vocês, beleza? Eu vou fazer agora o vídeo da instalação do meu alternador Para carregar as baterias da casa Quais foram os cuidados que eu tomei Quem não assistiu o vídeo anterior onde eu listei todos os riscos e tal Quais são os problemas que você tem, os impactos que você tem que assumir Tem um vídeo anterior aí Então eu vou mostrar para vocês como que é o sistema que eu estou usando, beleza? Vamos lá! Primeira coisa, aqui na Sprinter é tudo mais complicado quando você vai fazer isso, né? Porque você não tem muito acesso lá ao alternador para puxar o fio direto lá do alternador É bem complicado Então uma solução que não é a boa, mas que eu estou fazendo Eu estou puxando daqui direto da bateria Então aqui, ó, estou usando o terminal olhal direitinho Bem prensado, usando alicate de prensa, tudo direitinho Vou conectar esse cara aqui no positivo E esse cara aqui no negativo Esse fio está entrando ali Aí está passando aqui por baixo Onde tem a central da elétrica da Sprinter, né? Aí ele está vindo e está indo lá para trás Por quê? Eu vou colocar aqui atrás O circuito de relés que eu já vou explicar para vocês Mas aquele fio ali É esse fio aqui, tá? É aquele mesmo fio que está lá É esse que chega aqui E aqui tem um terminal agulha Que é o terminal que você usa para colocar no disjuntor Então o disjuntor é bipolar E isso daqui você enfia lá no disjuntor Por que você não pode colocar o fio direto? Porque quando você aperta ele vai mastigando o fio E vai cortando os filamentos do fio Ah, gente, mas por que você não estanha? Porque de acordo com a norma técnica brasileira Estanhar o fio para colocar no disjuntor Também não é recomendado É praticamente não permitido Aquele não é Lá na norma técnica Não deixa claro Se é proibido Ou se é Eu entendo lá que é não recomendado Mas fortemente não recomendado, beleza? Então isso daqui vai entrar no disjuntor Que vai entrar aqui atrás E o disjuntor Ele fica preso na parede Com essa parada aqui O disjuntor encaixa aqui certinho Vou levar lá para mostrar para vocês Isso daqui você vai parafusar na parede Na madeira Onde você quer Você corta ele do tamanho que você quer E o disjuntor aqui atrás Está vendo que lá tem essa vala Com essa unhazinha aqui Quando você puxa esse dentezinho para baixo Ele solta isso daqui Ele vai sair do trilho Mas se você vier aqui Aí você vai Coloca aqui um lado aqui Aperta aqui Ele encaixou Ele fica preso Então isso daqui que vai estar parafusado Lá na parede O disjuntor fica bem firme Ele não fica balançando Não cai Não solta E aí para você soltar ele daqui Você puxa essa garrinha aqui E aí você vai conseguir tirar O disjuntor daqui Vai conseguir soltar o trilho daqui Beleza? Então isso daqui Vai entrar lá Aquele fio Nesse disjuntor Daqui vai sair Daqui Isso daqui vai ser o dispositivo de proteção Esse daqui é de 125 amperes Eu podia botar um de 100 Mas eu não achei o de 100 O meu alternador é de 100 amperes Eu queria botar o de 100 Mas eu não achei Botei o de 125 Esse daqui Ele é de 125 De corrente contínua Tá galera? Assiste meus vídeos anteriores aí Assiste o vídeo lá Do Eduardo Aquino Que você vai ver Qual é a diferença Aqui dentro Tem uma construção Completamente diferente Para corrente contínua Corrente alternada Por causa do arco Voltaico Que gera aquela faísca Esse daqui extingue Aquela faísca E o de corrente alternada Não faz isso Então é perigoso Você usar Para corrente Um de corrente alternada Aqui Principalmente Se tiver uma corrente Tão alta Como esse daqui Que pode chegar a 100 amperes Beleza? Uma vez que o fio Entrou aqui O dispositivo de proteção Ele vai sair aqui O positivo e o negativo E ele vai entrar aqui O positivo e o negativo O que é isso daqui? Isso daqui é um conjunto De relés Esse daqui Vai para 200 amperes 12 volts Tá vendo? Isso daqui é como se fosse Um interruptor Só que ele é acionado De forma elétrica Então quando tem energia Aqui nas bobinas Ele interliga Esse terminal aqui Nesse terminal Então Daqui vai passar aqui O negativo e o positivo Quando esse relé Aqui for acionado Ele vai acionar Esses dois relés E aqui eu consigo Passar até 200 amperes Por aqui Esse relé aqui Ele aguenta Só 10 amperes Então você não pode Botar muita corrente aqui Mas esse relé Pode acionar esses dois E aí sim Faz a interligação Por que que eu faço Isso daqui? Porque é a forma Que eu tenho De tirar um dos problemas Lá Que é quando você Der partida no carro Ele não pode usar A bateria da casa Para dar partido No carro Então esse relé Aqui Ele só vai ser acionado Depois que o carro Está ligado Então só depois Que o carro Está ligado Que ele vai interligar Esses dois aqui Que vai interligar Os circuitos Os circuitos da casa E do carro Quando o carro Está desligado Esses caras aqui Estão interrompidos Então eu não vou Consumir a bateria Do carro E quando eu der Partida no carro Ele não vai consumir A bateria da casa Esse cara aqui Ele vai estar No pós ignição Do carro Só quando o carro Dar ignição E ainda assim Eu vou botar Um interruptor Aqui Para além Disso Eu só ligar Esse sistema Quando eu quiser Então isso daqui Quando sai daqui O positivo E o negativo Daqui Vai para um Controlador de carga solar O meu Já está instalado lá É um controlador De carga solar Desses normais Eu aconselho Você colocar um pequeno No máximo 40 50 amperes Ou menos Do que isso Dependendo do tamanho De sua bateria Para que seu alternador Não funcione Pegando muita carga Porque Vê meu vídeo anterior O alternador Não foi feito Para trabalhar Por longos períodos Em potência máxima Então você bota ele Para trabalhar Devagarzinho Para você não danificar Seu alternador Que é o segundo problema Então para isso Que tem O controlador de carga E no meu sistema Eu vou ter um cara a mais Que é esse daqui Que é uma chave seletora Tá galera O que é a chave seletora Eu tenho aqui A posição 0 A posição 1 E a posição 2 Quando ele está Na posição 0 Ele desliga tudo Então por mais Que esses caras Que estejam todos ligados Se eu botar isso daqui No 0 Nada funciona Tá Aqui está errado Isso daqui é assim Né Isso daqui também É bipolar Então o fio Que vai sair daqui Ele vai entrar aqui Um em cada Quando está na posição 0 Tudo fica desligado Quando está na posição 1 Esse cara Liga com esse Então daqui Vai lá para o meu Controlador Da placa solar Tá E aí a placa solar O controlador Vai limitar lá A corrente E tal Parará Quando ele vai Para a posição 2 Ao invés de ligar Esse daqui Nesse daqui Ele vai ligar Esse daqui Nesse daqui E aí Esse daqui Eu vou colocar direto Lá no meu borne Positivo e negativo Da bateria Por que É uma forma De eu bypassar De eu ignorar O controlador de carga Por que Que eu vou querer fazer isso Um motivo Que não vai ser muito usual É se meu controlador De carga Der defeito Ou não quiser Limitar os 40 amperes Tipo assim Eu quero Só 5 minutinhos De carga máxima Porque minha bateria Deu um tilt Preciso dar um choque Nela Aquelas coisas assim Aí eu boto na posição 2 Ele vai direto Sem usar O controlador de carga E No meu caso Eu quero fazer um esquema Onde eu possa Usar As placas solares O outro controlador De carga Que eu tenho Para carregar A bateria do carro Vamos supor aqui Meu carro está 5 meses Parado aqui E eu queria que A placa solar Ficasse carregando A bateria do carro Porque a bateria do carro Fica descarregando Então Eu boto na posição 2 Desligo a chave geral Das minhas 3 baterias Que estão lá Que cada bateria minha Tem uma chave geral Tem vídeo sobre isso Aí no meu canal Em algum lugar E aí Quando eu estiver Na posição 2 As minhas baterias Do carro Da casa Estão desligadas E a placa solar Vai carregar A bateria do carro Então Por isso Que eu coloquei Essa chave Aqui no caminho Então O meu sistema É praticamente Esse É um interruptor Que vai Armar Esse cara Esse cara Aqui ou não No pós-chave Isso daqui É a proteção Esses caras Aqui É o que vai Fazer o isolamento Esse daqui Eu vou Selecionar Para um lado Para o outro E o controlador De carga Que já está lá Instalado Fala Ele já adiantou Nos primeiros Vídeos Que eu fiz Que esse Relay Aqui Que eu comprei Que são dois Um positivo Outro negativo Ele é um Relay auxiliar De partida Ele não foi Feito Para ficar Passando os 200 amperes Ou 50 amperes Ou 30 Ele não foi feito Para ficar armado Por muito tempo Ele é feito Para você dar Partida no carro Ele armar Auxiliar Dar essa partida E depois desarmar Então Esse Relay Aqui Ele não deve Ser apropriado O que está acontecendo Eles estão esquentando Muito E não está Passando corrente Se eu ouvo Eles armarem Eu vejo Ali no meu sistema Chegando uma tensão Igual A do alternador Lá atrás Mas Não está passando Corrente suficiente Para carregar Eu Por enquanto Acho que é Esse cara aqui E aí Acabou de chegar Para mim Esse alicate Amperímetro Aqui Que ele mede Corrente Pelo alicate Amperímetro De corrente Contínua Porque normalmente Os que a gente usa Somente corrente Alternada Esse daqui É corrente Contínua E alternada Para medição De corrente Aqui Por esse alicate Ele também É Voltímetro E tal Com RMS Para você medir Por exemplo Tensão De Inversor De onda Quadrada Modificada Ter que ser Esse RMS Aqui E esse daqui Vai medir Isso Aquele outro Que eu tinha Não mede Então Vamos fazer As medições Aqui E eu vou Constatar O que eu fiz Eu tirei Esse cara aqui E fiz E fiz uma Ligação direta Mas Isso daí Vai ser Próximo Vídeo Continua Assistindo O vídeo Que eu estou Instalando Esse daqui E para o Próximo Vídeo Vocês vão Ver a solução Que eu vou Dar Para identificar Se é Esse o problema E se For esse o problema Eu vou Comprar Um outro Relé Porque essa Solução Aqui Que eu fiz Com esses Dois Relés Está bem Bacana Muita Gente Mandou Para mim Pô Anjinho Mas por que Você não Usou Aquele Isolador Náutico Tem um Aparelhinho Que faz Isso Aparelhinho Que faz Aquilo É que No meu Caso Galera Eu quero Usar Quando O meu Carro Está parado Igual Agora Que já Está Umas Duas Semanas Parado Aqui Parado Aqui Eu quero Que a Placa Solar Carregue A bateria Do carro Então Vai ter O sentido Inverso Também Para acontecer E eu Quero As vezes Carregar Só Uma Bateria Só Outra Bateria Do jeito Que eu Estou Fazendo Aqui Eu Tenho Como Fazer Eu Tenho Várias Funcionalidades Por isso Que eu Não Estou Usando Esse Isolador De Bateria Náutico Usando Essas Soluções Que as Pessoas Estão Falando Mas São Soluções Válidas É que A minha Sempre Tem um Diferencial Assim Mas É isso Fica Na sequência Do vídeo Terminando A instalação E daqui A pouco Você vai Me ver De novo Com essa Cara Fazendo Os testes Que eu Vou Começar A fazer A partir De agora Beleza Bom Anjim Não Entendi Nada Não Consegui Não Vou Conseguir Fazer O meu Só Com Meio Perigosa De se Fazer Porque Os Fis São Muito Grossos É Muita Corrente Então Se Você Não Entendeu O Que Eu Quis Dizer Aqui Provavelmente Você Não É Uma Pessoa Muito Familiarizada Com Elétrica Automotiva E Se Você Não É Tão Familiarizado Assim Eu Te Desmotivo Te Desestimulo A Fazer Essa Ligação Por Conta Própria Eu Sugiro Que Você Mostre Esse Você Viu Os Cabos São Grossos As Peças São Grandes Porque Passa Muito Corrente Você Pode Botar Fogo No Seu Carro Se Você Fizer Um Negócio Errado Entendeu Você Pode Queimar O Alternador Do Seu Carro Que O Desse De Custa Dois Mil Reais Então Se Você Com Isso Não Entendeu Nada É Sinal De Te Ajudar Mas Se Você Não Tem Muito Conhecimento E Tal Não Parta Para Fazer Esse Circuito Por Conta Própria Beleza Então Esse Daí O Video Também Rapidinho Sem Firula Sem Muita Parada Para Você Entender A Minha Opinião Está No Víde Passado Sobre O Risco De Você Usar O Alternador Para Fazer Essa Carga E Tudo Que Eu Estou Usando Para Mitigar Esses Riscos Assumir Alguns Problemas E Aqui Eu Mostrei Com Mais Detalhe Como É Que Está Funcionando Beleza Um Grande Abraço Para Vocês Até O Próximo Vídeo